Oi turma! Querem saber o que vai ser hoje, né? Hoje vai ser nada mais, nada menos do que fazer uma almofada, isso, com aquele bloco que eu ensinei, dá uma olhadinha aqui em cima nos cards, que vocês vão ver como é que eu fiz um bloco igual a esse aqui, só que em tons de verde, isso, eu tenho aqui em cima como é que eu fiz o bloco, esse bloco aqui, como é que eu fiz pra vocês poderem fazer o igualzinho. E a partir daí você escolhe se você quer fazer uma bolsa, uma almofada, um caminho de mesa, uma toalha, seja lá o que der na sua cachola, é pra você fazer. Então, você quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite! Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo! Bem turma, essa aqui é a frente da almofada, conforme eu mostrei pra vocês, tá? Quem quiser saber como é que faz isso aqui, dá uma olhadinha aí nos meus cards, tá? Ou na tela final que vai ter o passo a passo de como eu cheguei a esse bloco aqui. Então, a almofada, eu escolhi esse... Tudo eu trabalho com tricoline, gente, não trabalho com outro tecido a não ser tricoline, tá bom? A parte de trás eu resolvi fazer com a mesma daqui, ó, tá? Mas você poderia fazer até com uma preta, tanto faz a parte de trás, mas eu resolvi fazer com esse verde aqui. 42 por 42, porque é o tamanho do meu bloco, tá bom? Então, o zíper. Essa eu vou colocar zíper, mas se você não quiser colocar zíper, você pode fazer esse transpasso aqui, ó, tá? Se você quiser aprender esse transpasso, é só você olhar aí também nos meus cards que tem como eu fiz essa almofada aqui, como é que eu fiz a parte de trás aqui, ó, que não leva zíper. Então, vamos ao que interessa, botar o zíper. Como é que a gente faz isso? Tanto faz você começar por esse ou por esse. Vamos começar por esse aqui. lado direito virado pra você, o zíper, o lado direito também, que é o lado direito que tem o cursor, Vitor, é direito do zíper com direito do tecido, tá bom? Você vai colocar aqui rente, ó, e você vai costurar com a sapatilha de pregar zíper, que é essa sapatilha aqui, tá? Não adianta você querer pregar zíper com outra sapatilha, porque você vai ter uma dor de cabeça. Então, você vai usar essa sapatilha aqui. Firma aqui direitinho e só passar na máquina, ó. Aí, colocando aqui direitinho, bonitinho. Pode colocar com alfinete, tá, pessoal? Turma, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de... Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo o que eu posto. E me seguir lá no Instagram, tá? Arroba Ateliê Cláudia Velasco. Então, vamos lá, vamos passar uma costura aqui e já volto. Pronto, ó. Preguei, ó, direito com direito. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, virou. Nós vamos passar uma costura aqui, ó. Pra segurar aqui a dobra bonitinha. Pronto, tá? Passei, tá? Agora, aqui, direito virado pra você. Direito do tecido. E você vai, ó, prender aqui, ó. Tem que ficar rentezinho aqui, ó. Você tem que botar aqui, ó, e ficar rente. Tá? Porque agora nós vamos passar aqui em cima. Você vai colocar o alfinete na extensão dele todo. Ó, até o final. E tem que terminar aqui juntinho aqui também, ó. Tá? Terminar aqui, ó. E você vai passar a costurinha aqui, ó. Você vai sentir que aqui, ó, tem o zíper. Então, o pezinho, ó, vai ter que passar aqui, ó. Rentezinho aqui, ó. Tá bom? Passei, ó. Tá? Costurei. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Desvirar. E passar a costura aqui, igual que eu fiz aqui, ó. Passar a costura aqui, ó. Tá bom? Turma, ó. Colocado o zíper, ó. Tá? Ó. Zíper colocadinho, bonitinho. Como isso aqui, ó, não tem pra cima ou pra baixo, então, tanto faz eu colocar do lado de cá ou do lado de cá, tá? Agora, se tiver, você tem que prestar atenção pra não colocar o zíper na parte de cima da almofada, tá? Porque o zíper, normalmente, é na parte de baixo. Agora, o que você vai fazer, ó? Vamos abrir aqui. Vamos ter que... Normalmente, eu passo uma costurinha aqui, ó. Pra isso aqui ficar fechadinho, tá? Pra não soltar aqui na hora que eu for costurar. Então, vocês passam uma costurinha aqui, ó. Fecha aqui. E passa uma costura aqui em cima, ó. Pra essa partezinha ficar bem fechadinha. Tá bom? Aí, depois que você passou essa costura, você vai abrir o zíper. Um pedaço dele aqui, ó. Abriu? Você vai virar direito com direito. E vai juntar. Isso aqui tá junto, né? Direitinho, bonitinho. Vai prender aqui, ó, certinho. E vai passar uma costura em volta dela, né? Ó. Em volta dela. Toda. Tá? Até chegar aqui, ó. Ó. Fechando ele todinho aqui, a volta. A almofada tá pronta, gente. Você só vai ter que cortar depois esses biquinhos aqui, ó. Tá? Cortar aqui também. Tá? Pra você poder desvirar. Então, eu vou passar a costura aqui em volta e já volto. Pronto, turma. Fechei. E passei um zigue-zague aqui na beirada, tá? Agora, eu vou cortar aqui, ó. Cortar do lado de cá. Ó. E cortar aqui, ó. O biquinho aqui, pra quando a gente desvirar, ficar direitinho. Tá vendo? Um. Aqui. E aqui também. Pronto. Agora, eu vou desvirar e mostrar pra vocês como é que ficou. Terminei, terminei. Acabei o meu passo a passo. Viu como é que foi fácil, gente? Depois que a gente confecciona o bloco, fica fácil, fácil, né? Fazer uma almofada, não foi? Vocês estão dando pra caliqueira e saber como é que ficou. Não estão querendo? Hein? Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Não deslike. Like. E tocar o meu sininho. Pra ativar todas as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. É. Duas vezes por semana eu posto um vídeo. E não esquece de dar um pulinho lá no meu Instagram. E me seguir lá no Instagram. Arroba.ateliê. Cláudio Velasco. Eu vou estar lá esperando por vocês. Isso. Dá muito like, muito like, muito like. Você quer saber agora, né? Então, gente. Essa almofada aqui, você já sabe que eu fiz de passo a passo, né? Desse bloco aqui. Como é que eu confeccionei esse bloco aqui. Né? Nesse sentido aqui. Então, vocês dão uma olhadinha aí nos meus cards. Pra vocês saberem. Ou na tela final. Pra vocês saberem como é que foi que eu fiz esse bloco lindo. Que ficou nessa linda almofada. Olha, gente. Diz que não ficou linda. Linda, linda e maravilhosa, né, almofada? Ficou, não ficou? Ó. Fechozinho colocado bonitinho. Os cantinhos tudo direitinho. Ficou um espetáculo. Verde e rosa. Olha, mangueira. Estação primeira da mangueira. Verde e rosa. Não é? Então, gente. Quer aprender a fazer esse bloco? Dá uma olhadinha aqui em cima. Quer aprender a fazer essa almofada? Dá uma olhadinha aí em cima. Isso. Vai estar tudo aí pra vocês poderem usar à vontade. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí, fui! Tchau. 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 Tchau.